O Nick está aqui com a gente, ele é secretário executivo de infraestrutura de serviços públicos aqui de Palmas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Qual que é a previsão de entrega da obra? Olha, a previsão nossa é de no máximo seis meses a gente estar entregando essa obra concluída. E o que vai funcionar nessa unidade do Resolve Palmas aqui da região sul? Nessa unidade vão funcionar os mesmos serviços que funcionam na região centro. Então a gente vai ter aqui cerca de 225 serviços prestados à população, entre transporte, habitação, obras, vigilância sanitária, todo tipo de serviço vai acontecer aqui. E o Resolve Palmas vai ser inaugurado junto com a entrega da obra? Ele vai ser inaugurado junto da entrega da obra. A gente quer entregar a obra já funcionando todos os serviços. Você estava comentando comigo que a estrutura vai passar por uma mudança e tudo aqui vai ser fechado. Eu queria que você explicasse melhor como que vai funcionar. Olha, a gente está fazendo toda a reestruturação do prédio, então vai ser uma reforma geral mesmo. O prédio vai ser todo fechado, climatizado, para atender a população com qualidade e conforto, como acontece hoje no centro. Além do Resolve Palmas, vão funcionar outras unidades aqui, né? O que mais vai ter nesse prédio? Além do Resolve Palmas, a gente vai ter também o serviço de atendimento do CINE, além de uma base do guarda-quarteirão, que é o serviço prestado pela Guarda Metropolitana. Muito obrigada pelas informações. Além disso, também vai ter um espaço aqui para que eles possam colocar caixas eletrônicos. Josselma. Obrigada.